E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Vamos seguir nessa mina aí Em busca da besta Acho que eu consigo subserir E atravessar, né? Eu acho que não tem mais nada O que que tem pra cá, será? Tem alguma coisa aqui? Tem uns pregos, cara Eu acho que não sei o que passar aqui não Ah 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 Ah, vai ter alguma coisa aqui na frente, porque é aberto assim, ó. Tá, deve ser um urso possuído. Que grande! Puta que pariu, mano. O lobo gigante. O que é? Essa é uma vida. O que é? O que é? O que é? Eles não foram mortos para o seu alimento. O que eles fizeram isso. Os estes são todos os lugares. Se isso permanece, não haverá um wolf em Nova Inglaterra. Volta pra cá? A besta está por aqui, né? Vamos ver aqui onde eu vou parar. Vou investigar. Vamos ver, né? Não mesmo o jovem sobreviveu. O que poderia ter feito isso? Vengeance. Vengeance incarnada. A memória ripples aqui. A memória. A memória. Vamos lá. Vengeance. O que você butchou os wolves, falou assim como uma, com muitas vozes. Muitas espíritas e morreria. Pode ser uma escurra? Sim, uma escurra. Powerful e muito angry. Ah, f**k, mano. Tá, eu acho que não é só fiel, mano. O que é isso? É, tem uma cabana na frente né cara, tem gente pra sair por trás dela, vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então vamos ver como é que ficou o resto, como é que ficou agarrado. Hum, só daria para chegar aqui para a espada. O que é isso? 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 Eu vou isolar o bicho, porque eu vou me bloquear toda hora Era pra pegar isso, tomando que isso faça a diferença depois Deixa eu ver o que tem por aqui Ali em cima deve ter alguma coisa que eu não escuro Um bagulete ali Isso aqui agora tem como fazer alguma coisa? Ah Ah Mais um ali ó Esses fragmentos aí Pra craft né Ficar esperto nisso Tem bastante pra pegar canto Ah Uh Uh Ah Uh 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 Ah! Ah! Born again, huh? Ah! 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 O que que tem por aqui? Vai pra uma área aqui, mas... Aqui é do outro lado, não é do outro lado não. Tem que olhar aqui se tem uma coisa, né? Esconderei de bandido. Ah! 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 Esconderei de bandido. Esconderei de bandido. Tá. Não pararam mostrando ali. É na cabana... Tá falando que é ali debaixo da água ali, ó. Ou é onde eu peguei, né? Não sei. Tá falando que é ali debaixo da água ali, ó. Ah! Tem que pegar aqui, ó. Estou vendo que está por aqui o negócio Obrigado É esse aqui que eu peguei né Para entender, tem alguma coisa aqui ó É um lembrinha ali, um negócio ali atrás Um bagaceiro aqui Um bagaceiro aqui Amém. Vou pegar uma parada aí de minerador aí né. Aqui eu acho que já foi tudo. Segui ali né. Olha que tem uma fogueira aqui mano. Olha que essa fogueira. Está aqui perto não, ele está lá do outro lado não. Com certeza não vamos achar se boas agora. Provavelmente tem que achar alguma fogueira para o próximo. Está olhada bem aqui. Encontro alguma coisa por aqui. Vamos lá ver. Amém. É, vai ter bicho aqui da zoação. Caralho, mano. Caralho. Que bom, hein? Caralho. 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 o bichinho do trabalho, morri 4 ou 5 vezes o pior do que é o elite isso o bichinho o bichinho o bichinho o bichinho o bichinho e o bichinho o bichinho o bichinho rir ou ou Mas se o que os gatos são seguros, eu acredito. No mundo, nós carregamos essas coisas. Vámonos para ajuda, se o necessário é ótimo. Alguém está generoso com as vámonos. Muita utiliza-se para esse pobre bugger. Se esse Doolan fela fosse para proteger o grupo perdido, eu perdi a pensar o que se tornou de eles. Tudo bem. Eu acho que essa mulher tem alguma coisa por trás dela, caramba. Estão achando que ela que é a besta? Olha aqui. É legal para dividir o grupo. O maior o grupo, o mais rápido se mova. Roam na highlands? Nós nunca deixamos os inglês dividir nos. Esses são civis. Eles não podem sempre levar o seu próprio peso. Ai. Não há muito, por favor. O maior o outro, o maior o episódio é Para descobrir a minha senhora. Vamos, vamos. Vamos, olha-o? Olha-o. Depois, o maior oצ de nada. Agora está chegando para o acampamento aqui. Normalmente está chegando um boss por aí. Tem alguma coisa aqui né. Passando rápido aí, mas pode ser um negócio daquele ali. Não tem não. Tem uma parada branca ali em cima, mas acho que não é não. Tem alguém aqui há algum tempo atrás. Tem uma parada branca ali em cima. Tem uma parada branca ali em cima. Talvez eles ainda estão lá em algum lugar. Talvez. Talvez. Papers. Talvez. 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 Amém. Amém. É. Dizem aqui que Kate amou uma mulher chamada Debra. E deixou ela morrer. Ela é fechosa. Ela é fechosa. Ela é fechosa. Ela é fechosa. Tem umas coisas que é difícil até processar. Você está no meio de alguma coisa e de repente aparece ali para você decidir. Ela é fechosa. 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 Aqui não tem nada para desenvolver Ouro tem bastante Deixa eu mostrar as coisas aqui Já não tem muito Estão vendo os materiais aqui? Se algum pede esse item que eu estou pegando, eu acho que não Se dá para fazer outra coisa Vamos ver como está o tempo Eu não sei não Se vai continuar aqui para enfrentar o boss Não sei Isso é pior do que a honra, grub Eu não sei mesmo Isso faz um de nós Como é? A honra? A comida para mim Como uma comida que não te empurra Eu... Nunca entendi como você poderia comer na manhã Nunca entendi como você poderia ter o seu dia em um barato Você parece como a minha mãe Ela me sentia na mesa até que eu tenha terminado a mesa Eu vou deixar as flores ter ela antes de me dar Eu não consigo imaginar você sendo stubborn Se minha mãe poderia me ver agora Não sei se deve ter o seu dia em casa Não sei se deve ter o seu dia em casa Eu vou voltar para onde nosso trabalho nos levam Essa é a nossa casa agora. E ainda, a casa está em todo lado. Como assim? Minha casa está na casa do açúcar. Antes da água se levou. Eles mesmo conhecem? Eu conhecem eles? Podemos voltar, sabe? Depois disso. Podemos ir para Cuba, juntos. Primeiro, vamos enfrentar o que morre no campo. Tá bom. Vou fazer um peixe aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.